Se você é meu irmão Precisa falar Dobre os seus joelhos E comece a orar Deus vai te ouvir E a vitória virá Nosso Deus é fiel, meus queridos irmãos Basta só confiar Abra o coração E comece a buscar Vai batendo, batendo Que a porta se abrirá O que pede e recebe O que busca achará Foi Jesus que falou Com sua voz de amor É somente esperar Levante as mãos E fale com Deus Ele é a razão E a paz que conduz Posse os seus Levante as mãos E fale com Deus Ele é a razão E a paz que conduz Posse os seus Deus Abre os olhos agora Querido irmão Pois a grande vitória Já está em suas mãos No tempo e na hora No tempo e na hora Deus tem a solução Ele nunca falhou É a fonte de amor Que alegra o coração É preciso andar É preciso andar Com Ele em comunhão E falando com Ele Em constante oração E assim vencerás E assim vencerás Toda tribulação Seja sempre fiel Pois um dia no céu Terás um galardão Levante as mãos E fale com Deus Ele é a razão E a paz que conduz Os filhos seus Levante as mãos E fale com Deus Ele é a razão E a paz que conduz Os filhos Os filhos seus Nosso Deus é Deus Nosso Deus é Deus Agradecimentos O que Deus são